. 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 E aí galera, beleza? Mano, como vocês podem ver, chegou meu computador novo, graças a Deus eu avisei que ia ficar sem computador E mano, vamos abrir aqui com vocês a belezura, que namorava Pra começar aqui, já começa com uma GTX 1060 EZ, se não me engano Não é, é X, sei lá, não sei nem a placa de vídeo que eu comprei pra você ver como eu tô bem informado Mas ela é 4GB, como vocês podem ver, uma 1060 Ela tem aqui, ó, ela fala tudo, porque eu não entendo nada Porque eu não entendo de computador, porque eu não sei nem o que eu tô falando Mas é uma GTX E mano, na moral, olha aqui, olha a máquina aqui Olha a máquina, vamos tirar a máquina Ela já tá montadinha, galera, é só eu chegar e montar ali no meu setup que tá mais bagunçado do que tu Tá bagunçado, tá bagunçado mesmo, mas na moral, ó Olha a máquina, olha a máquina Meu Deus, vamos tirar aqui a máquina Tirar aqui o cuidado, né Nossa É bem maior do que o meu antigo PC A família é muito grande Nossa, olha, não, vem aqui, vem aqui perto Se liga, ó, ó, ó Que a satisfação aspira quando eu fazer isso Nossa Não, você tem noção, é bem maior do que o meu PC antigo Se liga, quando eu levantar Nossa senhora Mano, tem umas peças da hora ali Eu vou ligar aqui, até a lanterna Pra mostrar pra vocês Que, mano Ó, tem uma lanterninha no Harry Potter Que bagulho é sagar Deve ir filmando aí o computador ali Até eu achar a lanterna sagar Não, agora, ó, a lanterninha sagaz Pega Não sei se dá nem pra enxergar Mas, ó, tem a placa de vídeo aqui O processador tá aqui Mais fácil, vou ligar o flash da câmera Ó Pera aí Ó Aqui tá a placa de vídeo Como vocês podem ver Tem um cooler Tem Tem 16 GB de RAM 2 pentes de 8 Tem a Fonte O processador O processador é 1.5 Terceira geração, galera É o que eu entendo Eu vou montar aí pra vocês Eu vou falar O que eu entendo do meu computador Da minha máquina Mano, que belezinha, mano Que tem uma GTX 1060 É a versão EX Tem 1.5 Terceira geração 16 de RAM E é o que eu entendo, galera É o que importa Então vamos aí que eu vou mostrar de montado Opa, e aí? Aí, família O PC já tá montado Como vocês podem ver Não, olha aqui Tem um LED aqui dentro Azul Ó, não sei se vocês estão vendo E aqui, ó Olha que lindo Aqui Não, olha só Tá vendo? E, galera Agora Não, olha aqui Eu tô jogando aqui o Minecraft, mano Se liga É que eu dei uma mexida Mas, mano Ah, te lembro Eu tô rodando 800 FPS Família 800 FPS Vou mostrar aqui pra vocês Como vocês podem ver É... Ah, tá aqui Ó Intel Core E5 É, como vocês podem ver Terceira geração GTX 1650 E agora, ó Vou dar uma mostrada aqui Na jogatina do Minecraft Como vocês podem ver Tá aparecendo aqui O meu FPS, galera Ó, vou dar uma jogatina aqui No meu Minecraft, ó Como vocês podem ver Última versão Eu tô jogando Ó Última versão E, mano Eu não sei por que todo mundo faz isso Mas é uma coisa que eu vou fazer Família É uma coisa que eu vou fazer Vai ser soltar TNT Todo mundo solta TNT E eu quero ver Tá escrito Dinamite Quer ver? Isso aqui, ó Dinamite Isqueiro Não tá escrito isqueiro? Não sei, mas eu vou colocar Tocha Ó, todo mundo faz isso daqui Porque eu não sei, família Mas eu vou fazer também Ó lá Rodando a 800 FPS, mano Na moral O bagulho da hora, velho Da hora demais, mano Isso aí é louco Ó Pronto, ó Vamos soltar aqui a Dinamite Ó Vamos ver quantos FPS cai Tá 770 Caiu pra Nossa, caiu bastante, ó Mas olha o tanto de foi Eu não vi quanto foi o quadro mínimo não, galera Mas Não deu aquele lag, lag, lag Mas travou Mais suave Aqui, ó Testando aqui Não travou Só que é os FPS Já era Vamos colocar aqui Oi, pula Vamos ver, vamos ver Aí, ó Tranquilos De buenas, de buenas De buenas Aqui, ó Como vocês podem ver, mano Ô, ainda coloquei no lugar errado Ó, vou ficar mexendo aqui, ó Enquanto vocês veem a explosão Tranquilo Tranquilo Não cracha, não cracha Ótimo Ótimo Vamos limpar E é isso aí, família E é com esse PC Que eu vou encerrando o vídeo Graças a Deus Eu consegui trabalhar Trabalhei, mano Juro por Deus Eu tô juntando dinheiro Pra comprar esse computador Faz uns seis meses É o computador que eu montei Peça por peça E levei pra um cara Lá numa loja de computador Que tem Então, na moral, galera Dá uma moral aí Deixa o seu like, tá ligado É uma conquista Não só minha É uma conquista nossa Primeiramente Quero agradecer a Deus Quero agradecer a Deus e toda a minha família Que me ajudou, tá ligado A todos que assistem meus vídeos E os vídeos vão voltar, rapaziadinha Vão voltar E, mano, vai ter vídeo testando Minecraft Testando Fortnite Rocket League Se você quiser que eu teste mais vídeo, galera Comenta aí que eu vou testar Eu só tô meio rouco Eu peço desculpa Mas é isso aí, galerinha O vídeo no PC Mano Tá mech, galera Tá mech, mano Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado A todos que assistiram até agora, galera Valeu, falou Tchau